É só parecer que vocês são normais, tá? Quatro mais quatro, oito. É impossível, né? Vamos rezar pra tudo dar certo? Quatro mais seis, velho. Regineu tá estudando a tua boata. Pô, sei lá o que eles vão perguntar ali, entendeu? Vou ser reprovado nesses negócios. Próximo. Ixi, amor. Gente, deixa eu ir na frente pra causar uma boa impressão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai cá. Certo, certo. Ai, gente, vamos sentar, vamos sentar. Vitor. Aqui, ó, aqui. Olá, tudo bem? Nome? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche e Tuane de Bolda. Regineu? Carteiro? Carteiro? Qual a sua profissão? Eu sou concierge no momento. Isso aqui tá escrito zelador. Amor. Amor, amo, amo ser zelador. Então, eu sou digital influencer, musea fitness. Uma profissão maravilhosa. Sou zelador à noite e de dia. Eu sou concierge. O que que eu faço, Zé? Então, eu sou proprietária, né? De um negócio. Eu sou viúva. É... Desil faleceu. Já tive também um programa de rádio. É... Canal no YouTube. Essas coisas da internet. E ele, como homem pecavido, ele deixou já os negócios tudo no esquema pra mim com os copaços dele. Com... 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 Com os... Fácil dele. Tá me entendendo? Então, eu era salva-vidas no ano passado, né? Só que aí a gente voltou pro Meia, né, que modéstia a parte não tem praia. Eu só pensou que eu tenho posse, tenho um negócio aqui no Brasil. Aí, o que que eu tive que fazer? Ficar desempregado. Eu sou dona de uma pensão no Meia. Pensão da Dona Ju. Me fala por que que você quer ir pros Estados Unidos? Ah, por causa dos outlets. Porque é uma grande nação. Porque é... Sonho americano, essas coisas. Sou louco pra ir na casa da Shakira. Diz que ela tem casa lá em Miami, né? Deve ser maravilhosa. Conhecer a Estátua da Liberdade? Mas a gente é em Nova York. Mudaram? Eu queria até cantar pra ela uma música, sei lá. Fala, fala. Sou louca por me tigre. Louca, louca, louca. Então, o que que tem pra fazer em Miami? Fala uma coisa. Os gringos lá. Fala, dá pra pegar? Eu tô indo visitar a minha prima, que tá morando em Miami. Foi e ficou de feixe. Louquinha. Ó, vou te mandar real, meu irmão. Eu tô aqui, ó. Eu tô afim de conquistar aquela mulher, uma que teve aqui agora, exuberante. Você tem alguma loja pra indicar? Store? Imagina eu largar o meu Béia. De jeito nenhum. Chega aqui pra você ver se você consegue ver. Não é aquela, não. Aquela ali é Ferdinando. Não é essa não. Aham. É a outra que tá ali, entendeu? Bobô, é muito fácil de fazer. O que que você precisa? Você precisa ter ótimos ingredientes, entendeu? Aquele aipinho assim que derrete na boca, o camarão fresquíssimo. Quero levar essa mulher pra mim, entendeu? Essa jogada aí da viagem, tô acostando tudo nisso. E, mais importante, a dosagem certa de dendê. Aí você vai ter um bobô maravilhoso, amor. Crazy, but you like it. Louca, louca, louca. Obrigado, seu louco. Ah, valeu! Tô aprovada! Tô aprovada! Obrigado, Sushimi! Delícia você! Falou, irmão. Prazer, viu? Amei. Olha, depois me conta, tá bom? Tchau, tchau. Tchauzinho! Até luego! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, senhor, Michael, por aqui. Aeroporto já é um ambiente assim, que a gente já fica animado. A viagem já começa no aeroporto, né? Michael, rápido, vai. Eu adoro esse clima. Porque a gente chega aqui, a gente é sempre diferente. Será que você ia pedir muito uma ajudinha aqui com as bagagens, senhores? Claro. Ajuda aí. Opa, e aí, tudo bem? Olá, bem-vindos à Flying West Company, que posso ajudar? Então, a gente veio fazer check-in pra Miami, somos 100 pessoas. É. Ah, mas eu só tô vendo três passageiros. Parabéns, tá com a visão ótima. Infelizmente, eu não posso realizar o check-in, senhor. Todos os passageiros precisam estar presentes. Oi. Ah, fala sério, Geida. Olha, isso é coisa de Brasil, ainda bem que a gente tá indo pros Estados Unidos. Na verdade, é uma regra mundial, senhor. Ah, e pelo mundo afora, como é que funciona? Eu já te expliquei, senhor. Mas por que vocês não vão despachando as malas enquanto os outros chegam? Ótima ideia. Michael, coloca a minha bagagem ali, por favor. Pô, vou falando com a Tereza aqui. Vamos pra ela chegar. Tereza, olha só, vem chegando pra cá, que a mulher aqui do balcão tá enchendo o saco, falando que tem que estar todo mundo aqui. Agora, assim, eu que trabalho com o serviço, eu sei que isso é corpo mole dela. Tá? Chega aí. Senhor Ferdinand do Beyoncé? Pois não. O senhor vai ganhar um upgrade de cabine, vai viajar de primeira classe. Gente, do nada! Mas sabe por que esse abulano aqui ganha? Sabe por que ele aqui ganha? Por quê? Porque o piloto fez um sorteio e aí quem tava sentado na poltrona 6C venceu. Não, mas é que a dona do bilhete aqui dessa poltrona real é a minha mãe aqui, ó. Sou eu? Então eu fui sorteada. Vão pra primeira classe? Arrasou aí, comadre! Ai, eu me enganei. Na verdade, quem venceu é quem tava sentado na 5C. Ufa, que falta de sorte, minha mãe. Relaxa, dona Jo. Quem sabe na volta você ganha. Hum, curte lá, Ferdinando. Tudo cheio. Ué, gente, por que você não me chamou? Não, porque tinha uma mulher atrás na fila, Jéssica. Você queria que eu fizesse o quê pra te mais? Jéssica, acabei! Ai... Vai lá atrás, eu quero lá de trás na fila. Vai lá atrás. Vem lá atrás. Vem lá atrás. Vem lá atrás. Vem lá atrás. Pode sentar. O senhor quer alguma coisa pra começar? Um beijo? Oi. Não, pode deixar que eu beijo aqui, é... Champagne. Pode ser. Já volto. Gente... Eu vou ficar insuportável aqui hoje. E aí? Muito bom isso aqui. Pelo amor de Deus. Estou acreditando. Não fome, Cláudia? Ainda bem que vem comer, tô cheia de fome. Também. Louca. Comida, comida. Comida, comida. Claro, né, Coisa? Vamos querer. Comade. Obrigada. O que é que é essa comida aqui, minha filha? O que que é? É frango. A comida é frango? É. Impossível. Esmerrada assim tá cara de ser pombo. Frango. Tá, obrigada. Tá, senhora. Coisa mais sem graça, hein? Coisa horrorosa, Comade. Coisa feia. Ela sem coça e sal. Comade, somar com a galinhada. Não é, menina? É só jogar um tempero aqui que já dava uma vida pra comida. Comade, tu não trouxe os temperos, não? Pior que trouxe, né? Eu trouxe o manjericão. Trouxe coentos, salsa, cebolinha, vinagre, azeite, coca, molho em pó. Comade, invade aquela cozinha lá e bota o tempero nessa merda. Mas será que pode? É, Comade. Cê boba. Peraí, peraí. Vai lá. Você segura a minha boca aqui. Cê boba. Vai. Comida da minha Comade é muito melhor. Minha Comade bota tempero nas coisas. É uma delícia a comida dela. Come esse só sinal. Tem que ver a comida da minha Comade. Quê? E a galinhada dela? Jessie Lovers. Não pode celular, Jessica. Que isso, gente? Derrumba o avião. Só um minutinho, tá no modo avião. Tranquilo, vou filmar agora e depois eu posto. Gente, eu tô aqui com o Michael, ó, na fila do banheiro, que a gente vai trançar agora. Gente, ó, numa boa, se eu fosse você, eu não transava aqui agora, não. Porra, Regineu. Sério mesmo, gente. Quando eu fico nervoso, meu intestino dá uma descolada do Chernobyl aqui. Ei! Puta! Sai, Regineu. Vamos lá. Porra, não tem como. Deixa essa porra. Caraca, a Regineu morreu aqui, cara. Avisei, avisei. Porra, comeu o quê? Urubu, gente? Carniço? Tem máscara de oxigênio aqui? Por que vocês estão rindo, gente? Mostrando a dentadura? Nossa. Ai, depois tem que respeitar os idosos. Ai. Calma. Ai, eu quero transar. Ai. Vocês estão se beijando, ó. E a gente aqui. Ai, que bom se beijar todo mundo. Não, eu quero transar, eu não quero beijar. Quero transar. Então tá. Aqui, ó. Ai. 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 E aí? Tá gostando? Tô amando. Eu acho que eu nasci pra isso aqui. Então você vai amar a Miami. Ai, mas eu já tô tão adaptado aqui, sabe? Que eu tô com pena de desembarcar. Me conta de você. Solteiro. Na verdade, eu ia te perguntar com o que você trabalha, mas... Bom saber. Eu sou artista, né? Mas como cultura não dá dinheiro no Brasil, então eu trabalho como concierge também. Sério? De qual hotel? Ah, você não vai conhecê-lo. Eu tô acreditando, cara, que eu não vou realizar meu sonho. Calma, chubiruba. Não fica assim. Cara, eu tenho um sonho de transar no banheiro do avião, entendeu, cara? Todas as famosas falam nas entrevistas, Ai, eu já transei no banheiro do avião, uma loucura, não sei o quê. E eu nada. Ah, mas deve ser um voo mais vazio, né? E com certeza sem o Reginello. Ai, cara. Ai, eu queria muito. Não é possível. Eles transaram. Não, é possível sim. Hoje em dia, os idosos estão transando muito. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Não, calma, peraí. Eu tenho que... Bota isso aqui. Calma. Esse cara tem que ser um matalhão. Não é legal assim. Ai. 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 Gente. Peraí. Ai, marca no pescoço. Ai. Ai. O meu pescoço. Debaixo. Ai. Ai. Mei. Ai.